E olha onde é que tá trabalhando o Luizinho, que começou no Senai, né, camelano, né, Luiz? Ele foi aluno do Senai aqui da cidade de Bauru, da área de mecânica de automóveis. Aí o pai dele fez um combinado com o professor Ademir. Ó, meu filho, pra ele continuar... o pai dele tava passando por uma dificuldade, como poucos de nós enfrentam, e precisava do filho pra trabalhar junto, pra ajudar ele na luta pelo pão. Mas o menino precisava primeiro aprender uma profissão, porque ele não tinha. Ia quebrar a rola, nem o pai tava quebrando como moto-entregador. O teu filho matriculado no curso de mecânica, mas pra ele estudar aí, então nós temos que fazer um acordo aqui. O fio do bigode, o pai do Luizinho com o professor Ademir aqui na escola do Senai, na cidade de Bauru. Qual é isso combinado? Voltar ao Senai Bauru é um retorno à história que deu início à realização de um sonho. Luiz Carlos Sanches Machado Júnior, o Luizinho, começou como aluno de tecnologia automotiva do Senai, aos 14 anos. O Luizinho, pra nós, é um grande exemplo, né? Vem de uma família muito humilde, o pai era um motoboy, tinha quatro filhos, Então o Luizinho era pra ter desistido do curso pra ajudar o pai. E numa conversa entre eles, nós também apoiamos, o pai decidiu trabalhar amanhã, tarde e noite e deixar o Luizinho estudar. Então veja hoje, né? Como que o pai acertou em investir na educação. Em 2015, Luiz Carlos obteve o melhor desempenho na principal competição da área de tecnologia automotiva do mundo, a WorldSkills. O brasileiro também foi o melhor competidor do mundo entre 1.200 alunos de escolas técnico-profissionalizantes de 62 países e levou o prêmio Albert Vidal. Das peças, há palestras. Hoje, o Luiz Carlos é motivo de inspiração e motivação fora do país. Nos Emirados Árabes, ele trabalha num centro de treinamento, adaptando ideias e experiências que deram certo aqui no Brasil. Passei muito tempo aqui, graças a essa escola, pude ter muitas conquistas. Tevo realmente muito do que eu sou hoje a essa escola. Então é emocionante a gente ver os amigos, rever as pessoas, que a gente criou uma conexão muito grande. Então, realmente, é um momento especial. Na visita ao Brasil, Luiz trouxe um de seus alunos árabes. Abdul Rahman disse estar impressionado com a estrutura do Senai Bauru no Brasil. O treinador de jovens talentos se sente revigorado com a missão de ajudar e inspirar outros alunos. Para o Rodrigo Farias, Luiz é um exemplo de que é possível chegar longe fazendo o que gosta. O jovem, de 20 anos, também se prepara para a próxima competição mundial na área de tecnologia automotiva, que será em 2024, em Lyon, na França. É um treinamento bastante intensivo. A gente não tem só o tempo como inimigo. A gente tem também vários procedimentos, tem que seguir sempre o manual técnico. E é um verdadeiro desafio. Não é fácil estar aqui. Exige bastante. Bastante dedicação. Tem que empenhar bastante tempo para estar aqui sempre buscando o melhor. Senai de Bauru, uma das melhores escolas de formação técnica em diversas áreas do mundo. Do mundo. Luizinho, campeão do mundo em mecânica. O pai dele, quando procurou o professor Ademir, meu filho vai ter que ser o melhor aluno. Tá bom. Da turma, do Estado, do Brasil e do mundo, ele se tornou. Filho de um moto-entregador. Filho de um que nem eu e o Cê, quebrador de rola. O que é que o Senai converteu? Nisso. Orgulho. Referência. Ele participou da competição mundial lá nos Emirados Árabes. O Sheik, o que comanda o país desse rapaz que veio, acompanhar de onde o professor veio. O aluno veio para conhecer a história do professor que está lá ensinando a população no Catar, no Dubai, né, nos Emirados Árabes, onde vai ter a Copa do Mundo. Olha o Luizinho falando, com propriedade. O chefe de uma nação se dirigiu ao filho de um motoboy de Bauru. Eu preciso de você aqui. Como assim? Fala o preço que você quer que eu pago. O professor Ademir estava me contando no dia que eu fui lá. Rodrigo, o Luizinho estava com saudade da família dele. Procurou lá o Emir, né, o Sheik. Fala, rapaz, estou com a saudade do Gasparini em Bauru. Ah, é? E falando em inglês. O Luiz é bom na mecânica, mas já é poliglota, compadre. Foi para a Alemanha, foi para tudo quanto é canto do mundo. Filho de um moto-entregador. Senhor, estou com saudade de manhinha. Faz o seguinte, liga para a turma, vou pagar para virem aqui a família inteira de primeira classe. Tudo por minha conta, vamos passear aqui. Vamos conhecer onde você está dominando, onde você está sendo importante. Um de nós, saído do mais improvável lugar, é quem está ensinando os filhos de um povo muito rico. É isso, o Senai é isso. Olha o Luizinho aí. Foi na escola onde ele estudou, deu palestra tempos atrás. O que a gente tem? Vontade, capacidade, é só querer põe prática. E depois do Luizinho já está surgindo um outro, que vai para a França. É mais um que vai perder o Senai de Bauru. O mundo ganha. Perde professores o Senai. Sempre tem um problema o professor Ademir. Para repor. Problema nunca, porque sobe. É promovido de aluno a mestre. Esses que são bons alunos. Aquilo que a gente escuta de que do Senai já sai contratado, é verdade praticamente na vida de todos. De todos que partem para dentro.